Agora para o balneário, valeu, pronto, balneário né amor, estamos aqui, termas de birá, espero que não chova durante o caminho, é porque o tempo está bem estável aqui, é isso, bem melhor, então porque o tempo está bem estável, choveu ontem final da tarde, choveu hoje, também na parte da manhã, então está bem estável, tem bastante nuvem né, uma hora abre o sol, depois vai embora, às vezes eu fico com receio de levantar o drone aqui, porque de repente começa a chover, não pode molhar, e estava voando aqui, tinha algumas aves né, nossa, algumas aves aí não dá certo não, aí eu cheguei a pensar assim, ah, eu não vou levantar o Mavic 3 Cine, porque eu tenho o 2 Pro né, e foi com o 2 Pro que eu trouxe inclusive aqui, para poder, acho que é lá embaixo, é, então, aí eu trouxe o Mavic 2 Pro, para fazer vídeo, e porque assim, se eu levantar o Mavic 3, ele é muito mais caro né, se acontece alguma coisa, né, de repente vai alguma ave, bate nele, ataca, é complicado né, a prejuízo é maior né, é muito maior, o Mavic 2 Pro, na época eu paguei R$13.690,00, eu comprei na Fly Pro, tá, é, cabe mencionar aqui, que é uma empresa assim, eu não estou ganhando nada para fazer isso, mas é uma empresa séria, é uma revenda oficial da DGA aqui no Brasil né, mas hoje, é, está impraticável comprar drones no Brasil, por conta de impostos altíssimos. É, eletrônico sempre foi caro no Brasil né, mas já uns tempos para cá, com taxa em cima de taxa, pô, muito abuso né gente. É. Todo mundo aqui deveria ter a oportunidade, pelo menos, ter um celular de qualidade né, e assim, é aquilo, a gente, o pessoal trabalha, para sobreviver, e não é isso que a gente quer né, a gente quer um país que todo mundo tenha oportunidades iguais, que possa crescer, se desenvolver e comprar o que quer né. É, por isso que eu não tenho vergonha nenhuma né, de dizer que eu fiz questão de ir para o Paraguai sim, a uma loja chamada Cell Shop, muito boa também né, eles são referência no mercado de eletrônicos no Paraguai, importados né, são produtos importados, só que assim, o preço que você vai pagar lá, é um preço que não tem imposto, por isso que sai muito mais barato né. Então é isso. Infelizmente, Brasil né, o país das altas cargas tributárias, e brasileiro já não aguenta mais pagar imposto. Então, por isso que eu fui lá, comprei para mim mesmo, né, saiu muito mais barato do que se eu tivesse comprado aqui. Porque o Mavic 3 Pro Cine, por exemplo, no site da Fly Pro, está R$ 55 mil. É um absurdo. A gente tem imposto, e o lucro deles também, mas é muito alto. É muito alto, é assim, o pessoal lá da Fly Pro, eles não tem culpa né, e o culpado disso tudo, é o governo brasileiro, é isso. Né, então, enfim. Ah gente, ó, tá vendo, peguei o Rodolfo no pulo, ele falando assim, ah, queria vir de moto, ficou a viagem inteira no começo, na ida, né, falando assim, ah, queria ir de moto, blá 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 blá, ficou reclamando pedágio, agora o que você falou? Repete. Ah, ainda bem que a gente veio de carro, né, porque é o tempo, chovendo. Tá vendo? Tá vendo? Agora tá o tempo bom, mãe. É, na verdade, é o amor máximo, né? É. Tá vendo, gente? É assim, namorados. Tá reclamando aqui que a gente tá andando, viu? Não tô, não. Um quilômetro, ó, amor. Você tem provas? Um quilômetro. Não tem, viu gente, eu não estou reclamando. Não, né? O que você tá falando agora há pouco? Eu não, não falei nada não, tô quietinha. Ah, não. Contemplando a paisagem, só. A gente já chegou aqui, já estamos aqui na frente. Aqui, ó. O balneário fica ali. Aqui é o balneário municipal, né? Agora, vamos gravar lá dentro e mostrar pra vocês. Espero que não chova. Já aviso que não vamos nadar ou algo do tipo, tá? Só vamos mostrar mesmo isso aqui, porque... Primeiro que a gente tá achando que vai chover. Segundo que... Ó, tá escrito naquela placa. Atenção, é proibido. Ah, é caminhão. Ah, é caminhão. Aleatório, mas também atravessar. Não, porque às vezes... Porque assim, eu sou piloto de drone, né? Então, às vezes... Aperta, boba, que a gente vai morrer aqui. É, porque tá vindo um carro. Então, porque assim, eu sou piloto de drone, então... Geralmente, a gente fica meio assim, né? Não pode voar o drone, voar com drone aqui. Não, mas acho que pode sim. É um lugar bem aberto, né? É. Desde que você não machuque ninguém, não mate nenhum dos animais, acho que tá volendo. Bora correr? Bom, bom, não dá pra morrer. Eu tô de... Opa! Vai! Vai! Aí! Aí! Aquela que morre assim... Já tá morrendo! Ó, já tá morrendo. Mentira, eu tô não. Não fizeram, mano. Tá bom. Poxa, não pode nem brincar mais. Olha o pazeirinho aqui, ó. Ah, foi embora. Daqueles bem pequenininhos aqui. Olha o Bentibi ali em cima. Bentibi! Ah, voou. Ah, esse daí não é dos grandes, não. Tem uns que ficam bem... Olha lá, o Bentibi. Aí, voou. Esse é pequenininho. Venham conhecer o Balneário Municipal aqui. Dermas de Virar. Ó, funcionamento. Tem uns horários. É gratuito, tá? Se você vier de carro, aí paga uma taxa. Uma taxa simbólica, não sei se são cinco, dez reais. A gente veio a pé, né? Andando. Mas é isso. Mas a pé é gratuito. Pode vir pra cá. Estamos em Termas de Virar. Aqui, ó. Esse lago. Muito bonito. Bem bonito mesmo. Tem lugar pra caminhada aqui, ó. Uma beirada. Aqui. Também tem um... Uma passarela, né? Que cruz. Sim. Nossa, quente aqui? Tá, muito quente. Aqui em Termas de Virar, tem águas medicinais, né? E a água daqui, a água mineral aqui, ela possui pH 10. Então, ela é muito mais alcalina. É muito bom pra saúde. Você tem uma alcalinidade muito alta. Então, aqui chega até 10 mesmo. Normalmente, a gente bebe água na casa do pH 6, pH 7. Mas aqui o pH é 10. Então, é isso, né amor? Agora, vamos conhecer aqui o balneário municipal aqui em Termas de Virar. Corre. Aê. Música Música Eita! Ela avança, viu? A gente é tão fofinho, né? Sim, a gente é muito fofo. Nossa, sua testa tá brilhando, olha que legal. Ainda bem que é sua testa, né? Amor, olha pra cá. Não quero. Tô brava. Já brigamos. Ninguém vai acreditar que a gente brigou. Você acha que os nossos inscritos não vão acreditar que a gente brigou? Vai. É o que eu tô falando. Ele fica me zoando, gente. Na hora que você também é assim? Não pode. Eu ponho o meu de castigo. Funciona, às vezes. Mas é assim fazer o quê? É, meu amor. Ali, olha. Bem bonito aqui o lugar. Aqui. Estamos aqui, ó. Sentamos em uma das... Os banquinhos que tem aqui, né? Aqui, ó. A gente confessa, a gente pôs o pé aqui e o negócio meio que afundou, né? Tem que tomar um pouco de cuidado com essas ripas aqui. Eu acho que já estão lá um bom tempo. Mas, bom, por enquanto tá tudo ok. Não caímos. Até porque, imagina o prejuízo, né? É, cai com câmera e tudo. E eu não sei nadar. Adeus, ó. Mas aí tem a boia de patinho, né, amor? Mas tá longe. Cadê os patinhos? Olha lá, o cisne, ó. Tá muito longe. Não dá, não. Porque ela já morreu. É isso. Termas de Birá. Então, venham conhecer aqui. O Balneário Municipal. A gente vai caminhar pra lá. Agora nós vamos mostrar as fontes dessas águas medicinais aqui no balneário. Tem água... Águas vanádicas, né? Porque elas têm uma substância chamada vanádio e ela, inclusive, está presente na água que sai da torneira. Então, a água que sai da torneira é uma água mineral. Pode beber, normal, né? É, não tem gosto, não tem cheiro. É, tem uma das fontes chamada Fonte Salacura. Tem uma outra fonte... É... Tem uma água, assim, água com enxofre. Ah, eu não gosto não. Um cheiro muito forte. A gente vai mostrar tudo pra vocês, tá? É, tem cheiro ruim. Mas faz bem a saúde. É. Bora relaxar. Sair daquela zona estressante de São Paulo. Né, amor? É. Vocês acreditam que ele está relaxado, gente? Deixa eu dar um... Um zoom aqui. A cara de relaxado, ó. Ah... Isso que nem almoçou. Depois que almoçar... É. Dorme. Né? É. Mas agora a gente vai caminhar, bora? Bora. Então... Nossa, abriu um sol aqui agora, gente. É que não parece tanto na câmera porque tá... Tá bem nublado, mas... O calor que está... Ó, tem patinhos ali, ó. Patinho não, é pedalinho. Tá no fundo, ó. Dá pra ver, né? Pedalinho. E um bombom aqui, ó. É. 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 Eu chamo de bombom. Hum? Hum. Um lugar bem tranquilo. Bem gostoso pra passar o dia. Mas aí vocês tem que vir bem protegidos, gente. Passa um protetor solar porque o sol daqui é bem forte. O Rodolfo tá tentando tirar foto do passarinho. Que ali tem a fêmea. É, bem legal. O passarinho, amor. Não sei que nome ou nome dessa água. Eu também não. O macho foi embora. Abandonou, né? Hum. Olha só. Que legal. É. Ó. Opa. Tá em posição de voo, né? Tá com medo. Olha lá. Bem, tô. Comprei de todo. Vem. Vem. Vai atacar você. Ó. Vem. 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 Que legal. Qual o nome? Olha. Olha o olho vermelho. Ó. Vem. 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 Aí o macho Tá aqui Tá vendo? O quarto é bem grande Pra proteger, né? A visão um pouco mais geral Aí, ó Mas é isso, gente É bem gostoso Virem aqui pra família Tomou muito cuidado, né? O macho tava pescando ali Na verdade ele está pescando Aí ele pulou Mas a fêmea tá aqui, ó Ela tá cuidando dos ovinhos Calma, não vou mexer com você É bem legal, né? Outro balneário As fontes, né? E lanchonete Ela tá nessa posição por causa dos ovos Aí aqui, ó Também tem outro espaço Eu não sabia Mas aparentemente aqui também pode pescar Tem um moço pescando ali na frente No laguinho E... O parque é bem grande, tá? Vou mostrar aqui um pouquinho pra vocês Né? A visão um pouco mais geral, né? Do lugar Tá bom? Mas é isso, gente É bem gostoso Dá pra vocês virem aqui com a família Passar uma tarde, né? Com protetor solar, por favor, tá? Não cabe ninguém com insolação Porque aqui é quente Ó, lembra que eu falei Que aqui pode pescar? O moço tava pescando ali, ó Na verdade ele está pescando, né? E aqui, ó Tem o sentido de tudo Do balneário Fontes, seixas Bosque, pedalinho Piscina Que era onde a gente estava Restaurante e lojas Outro balneário As fontes, né? E lanchonete E é bem explicadinho Vocês não vão se perdendo É bem fácil Aí aqui, ó Também tem outro espaço Dá pra fazer piquenique aqui Né? Não sei se pode, de fato Vou voltar lá pra onde o Rodolfo tá Porque ele sim Ele continua tirando foto Do passarinho Agora ele tá perdido Tão procurando A loja em vinho Deve ter tirado Trezentas fotos Do passarinho Porque Acho que no começo Ele fez vídeos também Coloca aqui Olha lá Me achou É Tava lá Tirando foto Ali que Que ave que é aquela? Eu não sei Eu não conheço Eu tô achando que Eu já vi Pra sombra que tá calor É bem legal É Eu vi um desse lá no Parque Pirapuera Então deve ser comum da região É É bem legal Mas assim Tem que tomar cuidado, né? Que a fêmea tava lá em cima dos ovinhos, né? O macho ficou protegendo um bom tempo, né? Depois foi embora Voltou É na verdade É que assim As aves elas têm medo da gente Entendeu? Então assim Engraçado que a fêmea Ela As aves normalmente Elas fogem dos nossos seres humanos Infelizmente o ser humano é mau Mas a gente não A gente gosta Aprecia a natureza, né? E ali É A fêmea ficou lá Cuidando dos ovinhos dela É lógico São os filhotes, né? São os filhotes Então assim Ela temia pela própria vida Ela não ia abandonar os filhotes Isso é que é legal É Mas a natureza é divina, né? Vamos ver o que a gente tem mais por aqui pra explorar Exatamente Bora E aqui Estão as fontes De águas medicinais Aqui em balneário Em Ibirá Esse aqui é o balneário municipal Bem É bem legal aqui Mas o parque também Vale a pena Então Bora provar dessas águas Ali eu tenho a fonte Ademar de Barro É Dá pra eles pegarem água de graça Tragam o galão E podem encher Tragam o galão É Chegamos aqui Em uma das fontes Essa daqui é a Ademar de Barro E a gente vai provar um pouco da água Porque tá muito calor, gente Então A gente tem que se hidratar É Aqui, ó Que legal Água corrente Então Lava a mão primeiro Pra beber água, né? É E ó A textura da água Ela é Como se tivesse um óleo Assim, sabe? Um vanagem Hum Hum Coitou isso? Muito bom Então, minha vez, né, amor? Pronto Vem beber, amor Está calor Foi toda babada Eita, tá gravando Minha vez também Que eu sou ser humano, né? Então Sinto sede Bora beber O Gabi falou que É uma água que parece ter um óleo aqui Esse óleo É o vanadio, né? Então É uma substância Que está presente aqui Em uma das águas Aqui Neste balneário Que abastece toda a cidade Aqui em termos de Ibirá É Muito boa Pura Tá fresquinha, né? É Que gostoso Vanadio É Parece que você fica com essa pele oleosa Esse aspecto, né? Isso faz bem pra pele Quando você bebe também É uma substância muito boa Né? Que faz bem pra saúde Né? Então vamos conhecer outras fontes também Como eu informei pra todos vocês A água aqui Ela tem o pH Próximo a 10 O pH dela Alcalinidade Tá vendo? Então aqui tem a informação Da água Então essa aqui é a fonte Ademar de Barros Vou apresentar pra vocês então agora Mais uma das fontes aqui Do balneário municipal Em termos de Ibirá É a fonte Saracura Essa fonte Ela Dela Jorra água Com enxofre Né? Uma substância presente nessa água Portanto É uma água Que você pode Limpar o seu organismo Principalmente Quem possui cálculo renal Ela limpa mesmo Por isso que são Águas medicinais Embora ela possa matar sede A finalidade dela Não é essa A propriedade dela É medicinal Então se você tem problemas renais Venha Conhecer então A fonte Saracura Vou mostrar pra vocês E aqui as pessoas Vêm Abastecer Né? Os galões Porque ali em cima Tem o aviso Né? Ó Permitido O máximo De dois galões Por vezes Então O bom senso Prevalece É isso Fonte Saracura Então amor Você vai lá provar? Vou Bora? Não senti muita firmeza Esse boi Vamos matar a sede? Não Não é pra sede É pra experimentar É É É só Encher o galão aqui Aí eu vou provar E vou mostrar pra vocês Essa água Essa água Aqui ó Ó Ó o cheiro dela Ela Você sente o cheiro dela Quando você Coloca bem próximo ao nariz Ó Quer vir? Depois eu vou Mas tem que me beijar agora É muito quente né? Tá Nossa É demais Não pode Então gente Vou aqui tomar um pouquinho dessa água Até me experimentar É bora E aí Tem um leve gosto de sei lá o que Não sei Não é tão forte Pensei que era mais Cheiro É Não é tudo aquilo que estão falando A água da fonte Saracura É uma água mineral com pH 9,99 E possui também elementos como enxofre Então é bem alcalina a água Tem vanádio também Concentração de carbonatos E enxofre Na forma de sulfetos Aqui no parque Obrigada Não Não é obrigado Só esse Essa aqui é a fonte Saracura Bora beber água Água de graça Em São Paulo é um absurdo Em São Paulo a gente tem que pagar Comprar água Sendo que aqui tem de graça É Mas é muito longe né Se ficar aí É Ai ai Produto natural não tinha que comprar não Tinha que A terra dar de graça né O que que o homem tem que cobrar Né Olha isso aí Olha as propriedades da Da fonte Saracura Aqui ó Água mineral Ela é alcalina Carbonatada Tem vanádio 307 miligramas por litro De sais dissolvidos Água de maior pH Concentração de carbonatos E enxofre Na forma de sulfetos Aqui do parque Isso aí Olha o pH da rama 10 É praticamente 10 né Super saudável Beber dessa água Quantos litros tem esse galão? Vou conferir aqui se é permitido ou é proibido o drone existe uma placa ali segundo informações não é permitido fumar, bicicleta, patins, skate, bola overboard patinete e animais não fala nada sobre drone então bora fazer o voo aqui estou sozinho agora o Rodolfo foi buscar o drone pra fazer algumas imagens aéreas pra vocês então a gente mostrou essas duas fontes só que na verdade não tem só duas tem mais então assim, vocês podem vir com o tempo experimentar a água de cada uma e decidir qual que vocês preferem levar pra casa mas é isso o parque tá bem o balneário tá bem vazio isso é sábado eu tô impressionada porque se fosse centro de São Paulo como o parque Birapuera ou algo assim tava lá lotado e aqui não mas tá bem calor agora que o sol se escondeu um pouquinho o Rodolfo foi lá igual eu acabei de mostrar aqui pra vocês ele correndo lá no fundo porque ele já tava na outra margem e eu tô andando bem devagarinho porque eu sei que ele vai demorar pra voltar um pouco então eu vou gravando aqui um pouquinho pra vocês e é isso aí galera espero que vocês gostem não se esqueçam de dar like curtir bastante e colocar uma fonte aqui pra gente pra gente saber que vocês assistiram todo o vídeo tá bom como se fosse realmente uma mini ilha tem esse pedalo de terra aqui flutuando aqui tem outra casinha daquelas que a gente parou ali ó naquele sentido é a entrada tá então tem bastante coisa aqui pra fazer a gente ainda não foi na parte de lá ainda a gente só tirou foto mas lá tem onde tem os pedalinhos e tal vem grande aqui gente então vem ao contempo ó tem até uma casinha na árvore né o pessoal vem aqui pra pescar vamos lá tem um patinho ali tá E essa é a vista que vocês vão ter, ó Do outro lado A gente veio de lá Olha o patinho, que bonito Aqui tem alguns bancos pra vocês sentarem O pessoal tá pescando aqui Olha, ele chegou Já estamos aqui, ó, na frente do letreiro E a gente já vai levantar o voo com o drone E aí 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 Gente Gente, a gente tava aqui andando A gente parou aqui agora Mas uns minutos atrás eu acabei de ser atacada Estou fazendo esse vídeo porque estou revoltada Eu tava com um óculos na cabeça assim Do nada um pássaro veio Tentar roubar meu óculos Né, amor? É Como que pode? Ai, se não dá Gostou do seu Gostou do óculos, né? Bom gosto, né? Porque o passarinho gostou É, amor Acabou a nossa viagem, né? Estamos voltando para São Paulo É Estamos voltando para São Paulo Estamos saindo de Ibirá Uma cidade aqui Que fica a 400 km de distância da capital E A gente ficou hospedado aí Por dois dias Na unidade de lazer da FESP Termas de Ibirá É legal, né, amor? Gostou? Gostei É Uma cidade bem tranquila, né? Qualidade de vida Ali para quem gosta de sossego É excelente, né? Sim Fora as águas também, né? As águas aqui são aquelas águas medicinais Só que vive aqui E toma banho com essa água vanádica Nossa Fica com a pele de pêssego até uns 80 anos Ah, com certeza Então é isso aí Então Deixem seus comentários Seu like E Para a gente saber que vocês assistiram até o final Coloca uma fonte Aí para a gente Tá bom? Então Até a próxima Até a próxima Até mais Tchau